No Tag de volta e galera vamos para mais um vídeo dessa vez notícias aí do dia, as notícias mais repercutidas no mundo da bola Começando então pela notícia sobre o Thales Magno, isso mesmo, o Thales Magno já está sendo observado por vários clubes europeus Isso mesmo, foi informações aí da Fox Sports, que apurou sobre o cenário atual do atacante com fontes ligadas ao clube carioca O garoto então desperta forte interesse no mercado internacional Tida como uma das joias do futebol brasileiro para o futuro, mas uma realidade para o Vasco da Gama Garoto Thales Magno é um dos muitos nomes promissores observados de perto pelos clubes europeus Sondado por diversos clubes do velho continente, o atacante de 17 anos pode sim dar adeus ao gigante da colina No final de 2020, o Fox Sports apurou com fontes ligadas ao clube carioca na última semana Que dois clubes da Europa de fato monitoram de perto a sensação do clube carioca Ambas as equipes, as quais não tiveram os nomes revelados, pediram paciência ao Vasco da Gama E garantias de que uma negociação pode ser levada adiante nos próximos meses, por conta da pandemia da Covid-19 Grande parte das negociações ao redor do mundo foram paralisadas e postergadas para os meses futuros O Fox Sports apurou que não se discutiram valores nos encontros com os clubes europeus Em um primeiro momento, uma vez que só falaram de números quando abrirem de fato um processo de negociação Só irão então estar falando sobre valores e tudo mais quando de fato forem abrir aí as negociações pelo jogador talismaga Não é quando de fato for concretizado Também lá no lado do Vasco da Gama, 16 jogadores testaram positivo para o Covid-19 Vasco anunciou que domingo, 16 dos seus jogadores testaram positivo para o Covid-19 O clube carioca realizou 350 testes, incluindo jogadores, comissão técnicas, parentes e pessoas próximas à equipe Então foi informado isso pelo diretor Marcos Teixeira, o diretor médico Em uma transmissão de vídeo pelo canal Vasco TV lá no YouTube Observamos 16 atletas que vieram com exames positivos Eles são isolados do grupo Vão continuar com contato médico e exames seriados Até que tenhamos certeza de que eles não poderão mais transmitir esse vírus para o restante do elenco Foi detalhado então pelo doutor, pelo diretor O médico explicou que estão sendo realizados testes rápidos e RT-PCR de forma programada Os exames são feitos semanalmente como medida de controle Teixeira disse que aproximadamente 30% das pessoas observadas já entraram em contato com o novo coronavírus Incluindo 3 dos jogadores do clube Então o lance lá para o lado do Vasco não está fácil 16 jogadores testaram positivos Esperamos aí que se recuperem o quanto antes Agora uma notícia que muitos estavam esperando aí Os flamenguistas principalmente Acabou a novela, mano Acabou a novela Houve então um suspense Mas Jorge Jesus é do Flamengo Ele renova Isso mesmo O treinador português de 65 anos Renovou seu contrato com o roubo negro até junho de 2021 Mais um ano aí no Mengão O clima de suspense entre os torcedores aumentou Quando Marcos Brás, o vice de futebol, postou em seu perfil no Twitter Uma imagem com a bandeira de Portugal País natal do míster E a legenda Bandeira linda De acordo com o veículo Um dos representantes de Jorge Jesus estava em reunião Com membros da diretoria do Flamengo Definindo os últimos detalhes para a renovação A tendência é que o treinador fature cerca de 4 milhões de euros Cerca de 23 milhões de reais Com o novo acordo Além das premiações por títulos E os pagamentos serão de acordo com a cotação do dia da moeda Então Jorge Jesus aí Continua no Flamengo Para a alegria dos flamenguistas E agora a última notícia do dia de hoje Manos Que já está rolando aí por vários sites É o suposto interesse do PSG Pelo Everton Cebolinha Isso mesmo O PSG iniciou negociações para contratar Cebolinha E Napoli recuou Após atuar por empréstimo pelo clube parisiense No início da temporada O atacante Icardi Que pertence ao Inter de Milão da Itália Assinou o contrato por 4 anos com o PSG Com término em junho de 2024 O valor pela compra do centroavante Segundo informações da imprensa italiana Ficou em 50 milhões de euros Aproximadamente 301 milhões de reais O jogador teve uma boa atuação em sua chegada ao clube francês Com 20 gols em 31 partidas Além de se tornar titular no lugar de Thomas Tuchel O Paris Saint-Germain Saia em busca de reforçar o setor ofensivo E de acordo com o Ficha Jazz Football O clube francês avançou para contratar Everton Cebolinha do Grêmio Everton seria a contratação surpresa E o nome perfeito para fechar o ataque parisiense O jogador seria o substituto de Cavani E um considerável melhoria ao ataque aí Com Chupo Moting Que é o atual reserva de Icardi Segundo o portal Marco Kirdemir e Miki Hernandez Argentes de Everton Se reuniram com o Leonardo Diretor esportivo do PSG Para tratar sobre o negócio Os franceses querem pagar até 30 milhões de euros Cerca de 180 milhões de reais Pelo jogador de 24 anos Proposta maior que a do Napoli Que beirou a casa dos 28 milhões de euros A proposta ainda está abaixo dos 35 milhões de euros Esperados pelo Grêmio Que não se mostra disposto a negociar mais o valor O jogador possui contrato com o tricolor gaúcho Até 2023 E uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros Então, Cebolinha pode sim estar dando adeus ao Grêmio Pode ser que até a volta do futebol A gente não tenha mais Cebolinha De repente aí no time do Grêmio Vamos ver o que vai acontecer Cebolinha pode sim estar saindo Não constatamos aí que seja o PSG de fato Mas já vemos vários times aí se movimentando Para contratar ele E como vários times aqui do Brasil estão em crise Inclusive o Grêmio Todos os clubes vão precisar fazer banca Então, bem provável aí que o Cebolinha esteja de saída Infelizmente, né galera? Mas também, se for para o bem aí do clube Vai ser uma boa... Um bom negócio E Cebolinha no PSG ia ser bem louco, né mano? Mas galera, o vídeo vai ficando por aqui Então deixa o like Se inscreve no canal E não se esquece Ativa o sino Se não tivesse assinado ali Ativado Não conseguia ativar Desativa Se desinscreve Se inscreve E ativa de novo Que daí vocês vão conseguir Beleza? Forte abraço E até o próximo vídeo Falou Fui